Já pensou em opinar sobre os projetos de lei da CLDF? Graças ao Wikileges, participar ficou muito mais fácil. No portal você vai encontrar alguns projetos de lei abertos à população. Você pode analisar, fazer sugestões e contribuir com os projetos. Os deputados relatores das proposições acompanham as participações e podem adotar a sua ideia. Acesse edemocracia.cl.df.leg.br e participe.